Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Espírito Santo. Sou Marise Passos e respondo pela coordenação de curso de pós-graduação Informática na Educação. Quero, através desse vídeo, desde já parabenizá-los pela iniciativa em fazer parte das turmas desse nosso curso. O objetivo da pós-graduação Informática na Educação consiste em capacitá-los quanto ao uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Enquanto alunos, vocês terão acompanhamento presencial e não presencial. Os momentos presenciais serão realizados nos polos municipais com a mediação de um tutor presencial. Os momentos não presenciais ocorrerão por meio de autoestudo através da internet e no ambiente de aprendizagem mudo e serão apoiados pelo tutor à distância. Quanto ao material didático, vocês receberão o chamado Manual do Estudante, com informações diversas sobre o curso, equipe, polo, como realizar o curso à distância, formas de comunicação, avaliação e etc. Receberão também um livro, elaborado pelos professores do curso, com capítulos relacionados às nossas várias disciplinas. Além disso, poderão contar com material audiovisual e virtual, que encontra-se disponível nas salas virtuais. Nosso curso está dividido em três módulos principais. No primeiro módulo, denominado Conhecimentos Básicos, temos a intenção de homogenizar os conhecimentos da turma, pois acreditamos ter profissionais com formações diversas, tanto na área de educação quanto na área de informática. No segundo módulo, temos o módulo de Conhecimentos Específicos, onde poderão aprender sobre softwares educacionais, projetos de aprendizagem, mapas conceituais e a produção de material digital. No terceiro módulo, o módulo de Conhecimentos Avançados, vamos aprender um pouco sobre educação inclusiva, comunidades virtuais de aprendizagem e informática na gestão escolar. Todo curso foi planejado para que haja realmente uma interdisciplinalidade, favorecendo atividades em comum e até mesmo avaliações conjuntas de disciplinas diferentes. É muito importante que vocês, estudantes, busquem logo nesse primeiro momento conhecer mais sobre o curso e organizar seus horários, para que possam realmente se dedicar ao aprendizado. Fico por aqui e quero desejar a todos nessa caminhada muito sucesso!